Bom dia a todas, bom dia a todos, como vocês sabem, alguns pelo menos sabem, principalmente aqueles que estão acompanhando o grupo do Fórum 11.5, que acompanha minhas redes sociais como Twitter, Instagram e Facebook, eu estou em Caracas, na Venezuela, participando da Assembleia Internacional dos Povos, eu fui convidado para participar de uma conferência, vai ser amanhã, onde eu vou falar um pouco sobre comunicação digital e esse ciclo de ciberguerras, ou seja, como é que se derrubam governos ou se promovem grupos a partir do uso da internet e fazendo jornalismo, ou às vezes algo que se chama de jornalismo, não tem nada a ver com jornalismo. Então é para isso que eu estou aqui. Cheguei ontem, fiquei aqui boa parte do tempo resolvendo questões burocráticas, tipo conseguir hotel, credenciamento, etc. E hoje é que eu vou poder dar uma circulada pela cidade. Sim, mas de imediato o que já dá para dizer para vocês é que em nada Caracas lembra uma cidade pronta para guerra ou em estado de guerra. O que tem aqui, o domingo, por exemplo, o dia de ontem, as luzes estavam vazias, as pessoas estavam vendendo suas coisas, comprando, do mesmo jeito que faziam, acho que, as outras vezes que vêm aqui. O que a gente percebe é que o bloqueio dos Estados Unidos criou, sim, uma situação mais difícil do ponto de vista do abastecimento. Por exemplo, você tem dificuldade aqui para comprar pasta de dentes, escova de dentes, sabonete, esses itens de primeira necessidade são caros. Por outro lado, conversando com algumas pessoas, se a situação hoje está ruim, ela já teve muito pior, parece que em 2017, há um ano e meio atrás, dois anos, ela vem melhorando, o que é um alento para poder fazer a defesa da soberania da Venezuela e impedir que os Estados Unidos promovam uma guerra com apoio popular. Isso parece que não existe ainda. Continua dividida, assim como todas as pessoas que eu tive a oportunidade de conversar até o momento, ainda há uma divisão na sociedade venezuelana, essa divisão é histórica, talvez nesse momento com a oposição tendo um pouco mais de apoio, mas nada que permita promover, por exemplo, uma invasão americana aqui no país.